E o sorteio mensal do mês de maio serão de duas Alpes Fade, mais cinco facas Fade para sete vencedores diferentes. Este sorteio está avaliado em mais de 55 mil reais. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SORTE neste mês de maio. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Para participar, basta preencher o formulário que o link está aí na descrição. Vamos lá, clã. 3, 2, 1, coisa rápida, foi. E agora o sol já raiou. SNKZ? SNKZ? Tá aí, SNKZ? Salve, salve, eu, 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 eu. E, mano, aqui vai ser só um papapuntei, foda-se. Um bagulho fodido. Vai ser 92. Mano, você vai ser o único que vai poder sair sem nada. Você aceita os termos de condição? É, porque aqui é poucas, velho. Ou vai dar muito bom para tu, ou vai dar muito ruim. Aceito, aceito. Aceito o abalo, ele mandou eu. Aceito o abalo. Vai ser o mesmo valor que eu estou depositando para geral, 92 dólar. 92 dólar usando o cupom SORTE vai para 128 dólar, porque o cupom SORTE dá 40% de bônus. Vem aqui, preenche as informações. Nossa, o sol atrapalha a câmera de um jeito, né, velho? Olha. Quando é bizarro pensar que o sol chega às seis e meia da manhã e só escurece às onze da noite. Aqui só escurece às onze da noite, clã. Não, aquele... Não está errado? Não tinha que ter um tempo do sol recarregar a energia dele, né, velho? Nem o sol tem descanso aqui, velho? Aquele storage que tu fez do pombo cagando no carro, era nove e pouca da noite, mano. Era nove da noite, aquele pombo cagando no carro lá. Aquela... Bizarro isso, mano. Porque pombo não existe de noite. Aqui o pombo... É por isso que o pombo caga pra caralho, velho. Ele deve ficar pouco, né, mano? Porra, tipo, o meu momento de descanso tem pouco tempo. E a coruja aqui? Dorme de dia e só acorda de noite? Coruja só dorme, velho. Vamos lá, clã. 128 dólar. Aprimoramento. Léo, aqui é doideira, irmão. 200 dólar. 200 dólar. 200 dólar. Foda-se. Uma luva. Uma luva. Não, uma luva não. Uma... Porra, uma faca lore, mano. Pá. Pá. Pum. E a gente vai vir aqui. Essa estratégia é boa. Você já fez ela alguma vez? Desse jeito, não. Não, né? É, mas essa é a melhor que tá... Nossa. 96. Se fosse o papuntei, já tinha dado bom. Mas vamos lá. Imagina se vem com 0,67. Tá faltando o chat empurrar um pouco, velho. 85. Não. 850. Aqui 83. E aqui 79. Nossa, tinha dado bom se fosse no papuntei. Pá. 50. 20. 70. Não. Pum. De novo. O T ia dar bom. Pá. Pá. Pum. 115. 40. Ok. Léo. A resposta é tua, a resposta é tua, a resposta é tua, a resposta é tua, só clicar no teclado 1. Pode, clica o 1. Pode parecer, né? Só que só. Pendeu, rapaziada. É nossa. Já pode comemorar. 200 dólar, 200 dólar, 200 dólar, 200 dólar, 200 dólar, CS Gonético, consorte, 40% de bônus no teu depósito, 92 virou 200, 92 virou 200, tá lá velho, depois tu vai lá e aceita a sua faquinha na Steam, mais de mil reais ela vale, tá? Mais de mil reais. Era o videozinho que eu tava precisando. E ele aceitou arriscar, hein? Ele aceitou arriscar. Tô tremendo, ah, Saulo, porra, te amo, eu te amo, eu te amo, te amo, te amo, ah, te amo demais. Deixa eu ver o inventário dele, pra ele ter ficado muito feliz nesse nível, se pá que ele não tem faca, vamos ver. Ele tem faca, mas, pô, aqui ele ganhou agora. Se pá que dá pra ele vender essa faca que ele tem, comprar uma luva e ficar com a faca nova, velho. É do meu irmão, ele me emprestou. Ah, é do irmão dele, velho. Realmente, ele tem a faca, aqui a faquinha e não tem mais muito skin. Se eu pegar, eu pegaria esse índio, faria uma treja numa luva tão forte, pra ficar com essa faquinha, mano. Mas não sei se o índio dele chega na luva. Será? Mas ele tem uma casinha ali, uns adesivos holográficos, aí, ó. É, vamos abrir aqui as caixas grátis, talvez ele nem precise vender nada pra pegar a luva, viu, Léo? Mano, ele não tem a ilícia de novo, tá? Será? Vamos ver se a gente consegue fazer a boa pro menino, que ele não precisar nem vender nada, velho. É só chegar e receber a luvinha, velho. Vamos ver aqui. Então. Já foi, já foi, aqui já foi, e aqui já foi. Sobrou 10 dólar. As caixinhas grátis deram uma moral, hein? Transporte a luva que tu quer pra ele, Léo. Eu acho que fica top, hein, mano? 85 dólar. 7% confia? Então clica aqui, Léo, de novo, vai. É, ele já tá com 200 dólar no bolso. É, o resto é resto, né? É, mano, esse aqui fica um quidinho. Não sei, não, não, não. Se der bom... Pela rolada, pela rolada. NT, NT, NT. Mas pega essa dica aí, hein? Faz essa, mano, essa luvinha fica top, velho, como agora. Mano, um centavo vira, não vira, não? Só de sacana... É, foi longe também. Guys, csgo.net, depositamos 92 pra ele. Saímos com a lori de 198 dólares. Parabéns, meu lindo. Lembrando, pra quem depositar no csgo.net usando o cupom sorte, sorteios diários, sorteios relâmpagos. E o sorteio mensal de 55 mil reais em skins. Que são duas Alps fade mais cinco facas fade, fechou? Tamo junto, meus lindos. É nóis, pra cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.